A nossa querida Val, né? Ela é uma figura muito ostentação demais, né? E eu já sou mais da classe C, mais do povão, mais humilde. Ela é uma perua, né, gente? E eu já sou mais pé no chão. Então, acho que bateu essa personalidade aí. Não, não. Há controvérsias. Primeiro, eu não sou perua. Eu nasci pobrinha, numa família muito chique. Ah, mas você é perua, querida. Não, eu sou elegante, é diferente. Ser elegante é uma coisa, ser perua é outra. Você é uma perua, é quase um pavão, querida. Não, eu sou elegante, você é brega, é diferente. Esse seu cabelo amarelo de ovo é elegante? Agora, gente, arruda. Agora, Flávia, a gente tem que admitir. O seu cabelo é breguíssimo, ela falou, Val. Ah, mas ela não tem know-how pra falar nada, então... Eu vou dar um matizador pra vocês, por exemplo. Ela não tem, ela não tem. Ela não tem. Sabo a fé pra falar de cabelo, nem de corpo, nem de roupa, de nada. Então, pra mim, não é um problema. Você, meu amor, tá precisando matizar seu cabelo amarelo. Tá precisando matizar o cabelo amarelo. Você não tem sabo a fé pra nada. O Geise Arruda, o Geise, o Val Marquiori, o Léo Aquila, o Tiago. Agora, diz até hoje, Geise, eu vou falar francamente aqui também. Dizem que você colocou aquele vestidinho cordeirosa, foi também pra entrar na mídia, pra bombar, e você acabou bombando, e hoje é uma estrela na televisão. Estrela da onde? Você não era perua também, com aquele vestidinho cordeirosa? Olha, eu acho que entre usar um vestido cordeirosa e dar o golpe da barriga, eu tô melhor a usar o vestido cordeirosa, hein? Opa, 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 calma. Mas temos uma acusação aqui. Como assim golpe da barriga, Geise Arruda? Bom, a gente sabe que a Val, né, ela é conhecida pelos casamentos, digamos assim, né? Não, querida, eu nunca tive casamentos, eu tive um e já era muito rica. Você nem pra isso tem know-how, você nunca casou na vida. É, porque ninguém te quer, nem o manobrista. Parou, parou, parou. Posso falar? Nem segurança e nem manobrista te quer, porque você é muito ruim. Gente, querida, parou, parou. Vem pra parar, parou.